Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela. No Xiaomi 13, você vai encontrar uma tela OLED de 6,36 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 414 ppi. Já no Xiaomi 13 Pro, você vai encontrar uma tela OLED de 6,73 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 522 ppi. Referente ao peso dos celulares. O Xiaomi 13 pesa 185 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 13 Pro pesa 210 gramas e tem 8,7 milímetros de espessura. Referente à bateria. O Xiaomi 13 vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o Xiaomi 13 Pro vem com uma bateria de 4.820 mAh. Referente às câmeras. O Xiaomi 13 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 10 megapixels telefoto. Já o Xiaomi 13 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 50 megapixels telefoto. Já na câmera frontal, tanto no Xiaomi 13 como no Xiaomi 13 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Xiaomi 13 como no Xiaomi 13 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 13 Pro se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.